Boa tarde, povo bonito. Boa tarde, homens também. A gente faz parte do IFG Campus Goiânia. Somos do curso de eletrônica. Nós fazemos parte de um laboratório chamado Jimbosch, que faz parte da instituição. Mas temos a nossa própria equipe, que já viemos trabalhando junto faz mais de três anos. E, bom, a gente vai falar para vocês um pouco sobre como deixar a automação barata. A gente tem visto aqui ao longo da Campus, e pelo que a gente viu vai ter muita coisa sobre isso, que a automação é uma tecla que vão bater bastante aqui, e que no dia a dia nosso está sendo bastante falada também, bastante comentada. A gente que vive disso, a gente também discute muito sobre isso. Então, a gente quis apresentar para vocês, a gente vai trazer hoje, um jeito mais simples de automatizar a sua casa, sem aquela coisa de, ah, eu preciso investir 10 mil reais, 20 mil... Não, é tranquilo, gente. Vai ser bem de boa. Então, para começar, meu nome é André Fiúza, eu estou aqui com o Felipe Prado, Júlio Gomes e o João, João Vitor. A gente faz parte da equipe IOTA, igual eu estava falando. E, para começar, uma foto muito bonita nossa. Ah, tá. A gente começou trabalhando como parte de projeto de escolar mesmo. Somos ensino médio ainda, com o curso técnico, é meio complexo explicar isso para quem só faz o curso técnico ou só o ensino médio, mas a gente vem trabalhando com o curso integrado. Então, a gente tem... A gente está trabalhando desde o ensino médio junto com os professores, e agora que a gente está dando aquela alavancada um pouquinho para fora, tipo, os nossos professores estão aí, mas... É, só assistindo mesmo. A gente meio que desenvolveu isso por conta própria. Bom, aqui foi só um passo a passo do que a gente fez. A gente começou essas ideias, essa questão de trabalhar junto, desde a Maratona Maker, que é a maratona da Intel. Eles pediram para a gente pensar em problemas... Tentar resolver um problema social. E, desde aquela época, a gente pensou, por que não ajudar as pessoas que têm problemas, dificuldades, deficiências, a tornar o dia a dia delas mais fáceis? Eu não sei se o português disse que é o correto, me desculpem. Mas, enfim... A questão é que a gente partiu desse ponto para fazer muita coisa. Então, a partir disso, a gente foi para a FLL, que é a First Lego League, onde a gente trabalhava com problemas sociais também, envolvendo robótica. Passamos pela área de aeromodelismo, que foi alguma das coisas que a gente já fez também. Seguidores de linha, que é competições em geral e tudo mais. Aí, ano passado, a gente retornou com o projeto da Maratona Maker para a MNR, que é a Mostra Nacional de Robótica, que acontece em vários lugares do país. Ano passado, a gente foi para Curitiba, foi da hora para caramba. E, esse ano, a gente finalmente conseguiu estar aqui na Campus Party. Então, cara, eu tenho 19 anos, eu estou emocionado aqui, me desculpem. Mas, enfim... Eu acho que acredito que seja isso. Então, galera, antes de tudo, antes da gente começar a explicar o nosso conceito de automação, o sistema que a gente desenvolveu, a gente chegou a importante dar um breve histórico aqui para vocês do que é automação e como ela surgiu. E é para isso que eu passo o microfone para o João agora explicar. Bem, então... Oi, oi. Então, a automação... Pode passar aí. Pode passar, Júlio. Ela teve sua primeira menção durante a Ilieda de Romero, no qual o Hephaestus, que é o deus dos ferreiros, vulcões e uma série de outros títulos, ele criou automatas, que eram robôs, para ajudar ele durante a produção de armaduras, espadas, ferramentas, tanto para os deuses quanto para os mortais. Aí, baseado em todas essas histórias, através da evolução, bem no começo do século XI, a gente teve início com as máquinas a vapores, que... Você pode passar aí, Júlio? Que, naquela época, era muito focado na questão de mineração e tal, devido à grande necessidade por metal que tinha. Então, durante as escavações, tinha muita água subterrânea, no subterrâneo das minas, o que limitava muito a quantidade de metal que os mineiros conseguiam pegar. E, para isso, eles desenvolveram uma máquina de sucção. Foi uma das primeiras máquinas a vapores para usar no processo de automação, de retirada das águas. ela possuía uma fogueira aqui, que, para aquecer a água, liberava vapor, o vapor subia, quando esfriava, criava um mini vácuo que puxava a água até um reservatório ou uma dispensa, assim, para eliminar e tirar a água para eles conseguirem arrecadar mais metal e tudo mais. depois disso, a gente teve a eletricidade, a produção de toda a eletricidade no processo de fabricação, que, com isso, as indústrias automotivas que foram pioneiras, como, por exemplo, em Ford, elas pegaram e fizeram o processo de automatização nos mais modernos. O que é a questão da linha de produção? Então, tendo toda essa história, a gente se inspirou nesse conceito e, antes de tudo, antes da gente começar o projeto, uma das nossas principais motivações foi, com a automação, foi ajudar as pessoas. A gente começou a mexer nessa área a partir da Maratona Maker, como o Filza comentou, e a gente teve o foco do nosso projeto em ajudar portadores de necessidades especiais. A gente vê cotidianamente, cadeirantes, por exemplo, e as dificuldades de locomoção que eles têm, dificuldades motoras, dificuldades de acesso em ambientes até como sua própria casa. E a gente pensou, como que a gente pode ajudar essa pessoa? A partir dessa premissa que a gente fez algumas tecnologias, como controle inteligente de tomadas. Esse aqui foi nosso primeiro protótipo em automação, e do que ele se trata? Ele é basicamente um Arduino, todo mundo aqui conhece Arduino, alguém aqui nunca ouviu falar de Arduino? Quem conhece Arduino, levanta a mão, por favor. Eu sempre quis fazer isso, é muito coisa de professor. Mas, só quem não conhece, esse aqui é um Arduino, é um microcontrolador, e a gente trabalha com ele por várias vantagens. nós somos uma equipe que preza muito pelo lado aberto das coisas. A gente usa muito open source, códigos open source e open hardware. O Arduino é uma placa de hardware aberto e software aberto, software livre. Tem toda uma comunidade em volta dele te ajudando nos seus processos. Então, por isso, a gente opta por usar o Arduino na maioria das vezes nos nossos projetos. É bem provável que a gente já passou algumas coisas para vocês e vocês já pegaram alguma coisa e a gente pegou alguma coisa de vocês. Então, tamo aí, gente. É, nesse aqui, a gente tem o nosso Arduino aqui, na imagem, eu não sei se vai dar para diferenciar certinho, mas temos o Arduino. Aqui em cima, esse negocinho verde com detalhezinhos dourados é um módulo Bluetooth, protoboard para conexão e isso aqui sai num relé. O relé é um componente que permite a gente controlar cargas maiores, contenções maiores por meio do Arduino. E do que se trata nesse projeto? É um sisteminha, um hardwarezinho para a gente controlar cargas, controlar tomadas por meio do celular do aplicativo Bluetooth. Tem um GIF que mostra como é que ele funciona certinho. Basicamente, a gente desenvolveu esse aplicativo por meio do MIT App Inventor também. E ele faz a comunicação com o nosso módulo Bluetooth. Se a comunicação for aceita, ele ativa o relé que vai ativar o que estiver conectado a ele. Nesse exemplo aí, a gente conectou uma lâmpada ao nosso relé, mas é importante ressaltar que, como até o aplicativo mostra aqui, a gente não fica limitado só apenas a uma lâmpada. A gente pode controlar, por exemplo, um ventilador ou que a gente puder conectar uma tomada, a gente pode controlar com esse aplicativo também. Depois disso, a gente partiu para um patamar acima. A gente foi pensar em uma questão de acessibilidade maior para o nosso usuário. E foi aí que a gente chegou no nosso sistema de controle de acesso via RFID. A gente optou, RFID é um termo que vocês conhecem também, todo mundo sabe o que é. RFID é a identificação por radiofrequência. É uma tecnologia que é muito difundida. Por exemplo, a gente é de Goiânia e lá o controle de acesso dos ônibus, as carteirinhas estudantis, City Pass, são RFID, são os fatores que motivaram a gente a escolher isso. A facilidade de encontrar ele e a facilidade de se implementar. A ideia da tag RFID é simples, você carrega quase que uma placa, só que ela vem em várias formatas, pode ser um chaveiro, cartão, enfim. E o aparelho que vai fazer a leitura dele, ele vai enviar um pulso de energia e ele vai receber a informação que está dentro daquela mesma tag. Então, é bem simples. Basicamente, o usuário chega e apresenta seu cartão a esse leitor, esse leitor fica na parte de fora da porta, no caso. Se a leitura for aceita, se o código estiver cadastrado no Arduino, que está aqui atrás, a gente ativa a ponte H, que é o que controla esse motor aqui e a porta vai abrir. se o cartão do usuário não estiver cadastrado, não acontece nada. A gente só imprime uma mensagem de acesso negado e a porta continua como ela está. É um sistema bem simples, mas que serve bastante para a gente mostrar o conceito de automação. A gente não costuma receber pelos nossos projetos, a gente faz por vontade própria mesmo. O que acontece? Isso aqui foi na porta do nosso laboratório, então, a gente colocou muito pouco da gente em questão monetária só para conseguir fazer um sistema que funciona. se a internet colaborar com a gente, vocês vão poder ver o sistema em funcionamento. Aguardar um pouco. Chegou, apresentou o cartão, o cartão estava cadastrado. e a porta se abre automaticamente. Note que esse cartão aí é justamente o cartão que eu tinha comentado, que é o cartão de ônibus lá da cidade de Goiânia, que a gente usou para o nosso protótipo. Beleza. Mas, como todo projeto, a gente tem que evoluir, a gente não poderia ficar num projeto tão simples assim, ficar estagnado nisso. Então, a gente sempre pensa no nosso projeto em buscar dois tópicos principais, que é a acessibilidade financeira, porque a gente é estudante, a gente não é rico e a gente tem que gastar pouco para fazer nossos projetos. E também a acessibilidade de construção, a gente não é engenheiro formado ainda, a gente nem técnico é. Então, a gente também busca sempre fazer algo simples. Você vê que até a nossa tag nem foi comprada. Ela é entregue pelo governo para a gente poder usar o ônibus. E, pensando nesse sentido de evolução ainda, a gente vive uma época muito boa para isso. Por quê? Por conta dessas tecnologias que estão aqui no slide. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um computador. Esse computador, ele chama-se chip. Custa nove dólares e provavelmente ele tem a mesma potência, mesmas possibilidades que seu celular. isso é um fator que ajuda muito a gente. A gente também conseguiu fazer projetos de automação com esse carinha aqui, mas é focado em um outro ponto. A gente tem aqui também a figura do SP8266, que é o que a gente usa no nosso projeto, no GMCU, que ele é basicamente o Arduino, aquela plaquinha azul que eu mostrei, mas que tem Wi-Fi embutido. Wi-Fi que é uma tecnologia também que todo mundo usa, todo mundo tem Wi-Fi. Wi-Fi tem em todo lugar e por isso a gente escolheu ele. MQTT, que é o protocolo de comunicação que a gente usou aqui com o nosso chip. E o Blink, que também é um aplicativo muito legal que a gente vai explicar um pouco mais dele mais para frente. Mas o ponto principal que o nosso projeto se pauta são nessas duas tecnologias aqui. Essa aqui é a Raspberry Pi, que eu também tenho aqui na minha mão. Raspberry Pi é um computador portátil, pequeno. Esse aqui também tem a potência equiparada ao do notebook que você tem. E além disso, ela também é open hardware, também é open source, tem toda uma comunidade te ajudando. E além de ser de um custo bem menor que um notebook convencional, por exemplo. Para quem tiver curiosidade, depois a gente está com a nossa bancada um pouco mais para frente ali. Quem quiser passar lá depois, a gente está rodando algumas coisas com a Raspberry Pi funcionando como um computador. Então, quem quiser ir lá visitar depois, a gente está convidado. É a bancada, tem esse banner azul e tem um papel branco gigante colado nela. Perto do Feel the Future, diferente de uma lanchonete, perto dos micro-ondas. Além de ser open hardware e todas essas coisas, a Raspberry Pi também conta com portas de PIO, que são portas programáveis. Ou seja, além de você poder usar ela como desktop, você pode usar ela também como arcade, que é um dos projetos que a gente tem, jogar jogos antigos. Pode usar ela para aplicações de robótica, aplicações de automação, como é o nosso caso. Enfim, tem um monte de possibilidades que você pode fazer com uma plaquinha tão pequena. E outra tecnologia que a gente usa bastante é o Google Assistant. A maioria dos celulares de hoje em dia aqui são Android, isso é um fato. E todo celular Android atualmente vem com o Google Assistant embarcado já. Então, como juntar essas duas tecnologias e fazer um projeto? Foi daí que a gente partiu para fazer o que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. O sistema que a gente desenvolveu usa a menor quantidade de coisas possíveis. A gente está usando um sistema de comunicação, uma plataforma de comunicação na verdade, chamada Blink. Vou tentar mostrar para vocês aqui. E para quem entende um pouco de programação, vai saber o tão simples que é isso aqui. Nessa parte aqui de cima que é só comentário, esse aqui é o código. Não sei se está certo aí. Vocês estão conseguindo ler? Não. Tá, resumindo. Eu vou explicar. O Blink é uma plataforma, é uma biblioteca pronta para programação em Arduino de modo simples. Você pode só passar o código do Blink para o Arduino, no caso aqui um ESP, e você pode usar ele universalmente, sem ter que ficar modificando o código. Então você baixa, instala o Blink no Arduino, no NodeMCU, e depois instala o aplicativo Blink no celular. E assim você pode controlar o NodeMCU sem ter conhecimento nenhum de programação, só seguindo o tutorial passo a passo. Depois disso, você ainda pode aplicar plataformas, por exemplo, o IFTTT. esse aqui é o Blink. É muito simples, você adiciona um botão, seleciona a porta que você quer colocar a lâmpada ou o relê, no caso, e ele fica ali no finalzinho daquele jeito ali, mas você nem necessariamente vai mexer naquilo. Depois a gente vai fazer a ligação com o esquema aqui, e depois a gente utiliza o Google Assistant para mandar no Blink. Então depois disso, você vai dar um comando OK Google, ligar a luz da sala, e o Google Assistant vai fazer a comunicação com o Blink e vai acionar o relê ali, que o relê, para quem não conhece, é um interruptor elétrico que vai ligar ou desligar a sua lâmpada ou ventilador. Também dá para adicionar um emissor infravermelho, você pode mudar o canal da sua casa, da televisão por controle de voz, fala OK Google, canal tal, e ele passa, ou então selecionar várias coisas, como, por exemplo, um volume genérico da TV, você chega em casa, fala uma palavra-chave, por exemplo, cheguei, então a casa, já determinado horário, vai acionar a TV, vai ligar certa lâmpada, e tudo isso é muito simples de programar, com as funções de tarefa, aqui ele chama de applet, e, por exemplo, eu tenho algumas aqui, que é if say lose, vai fazer um web recache, o web recache vai ser justamente chamar o NodeMCO para ele fazer a ação, e também executar a ordem 66, quem não sabe, toca o tema do Darth Vader, ele também aumenta o volume do celular quando eu quero, acha o celular de alguém da minha família, aquele ali do meio esquece, ele me acorda na hora que eu preciso, todas essas tarefas do IFTTT são programáveis de forma muito dinâmica, e eu vou ensinar aqui para vocês, programar uma dessas tarefas, por exemplo, vem aqui em New Applet, é interessante ressaltar que o IFTTT ele é de graça, você não tem que pagar nada para usar o serviço, ele é bem simples de usar e programar como vocês vão ver, inclusive, o significado de IFTTT é if this then that, então, if this, o que vai ser o nosso this? agora eu vou colocar um comando do Google Assistant. É engraçado lembrar que ano passado, como eu disse, a gente foi para a MNR e lá tinha muitas crianças, né, a gente fez um desenvolvimento mais ou menos parecido com esse e uma criança falou, ah, eu queria falar banana, aí a gente falou, beleza, vamos colocar uma ordem com a pessoa falando banana e ela vai fazer alguma coisa, a gente meio que está demonstrando a mesma coisa, a ordem você pode definir, a função você também vai definir de acordo com o que você pode fazer aqui, então, é bem simples. Agora aqui, a gente vai selecionar a tarefa que, quando acontecer, vai fazer outra. Então, por exemplo, eu posso programar que quando eu tocar uma certa música no Spotify, ele pode modificar a iluminação da minha casa, pode colocar uma iluminação mais escura, pode, também, dá para programar, por exemplo, um comando bad time, que você faz alguma coisa, algo significativo, e ele coloca uma trilha sonora triste no Spotify, e essas ações são programadas de forma até engraçada, por exemplo, você pode upar um novo arquivo no Google e ele acendeu a luz, sim, aleatório, mas pode ser feito. Ou então, por exemplo, aqui tem o caso do Twitter, quando uma hashtag fica lá no trending tops, você pode fazer uma tarefa também. Seu sistema de automação nunca fica algo estático, você sempre pode mudar ele, adicionar novos comandos, mudar comandos antigos, é ao seu gosto. Aqui também tem a tarefa quando o Uber chegar, você pode também, tem casos de gente que coloca uma sirene, coloca algo assim, a sirene aciona. O IFTTT é tão dinâmico que se você tiver com a sua BMW, por exemplo, e estiver chegando perto de casa, você pode fazer com que o seu portão abra automaticamente também, é muito simples. quando aparecer também o novo criminoso de guerra nos Estados Unidos, você pode fazer algo maluco. Sim, tem uma função ali do Departamento de Estado americano, mas vamos upar uma nova foto, mas vamos voltar para o nosso foco e voltar para o Google Assistant. Então, pesquisei ali pelo Google Assistant, tem quatro opções aqui, dizer uma simples frase, aqui onde a gente pode configurar a banana, dizer uma frase com número, aqui a gente pode usar um comando, por exemplo, de troca de canal da TV e contexto maior. Essas duas funções aqui, eu sinceramente nunca usei, mas as duas primeiras é o que eu comentei, por exemplo, a segunda você pode selecionar um volume específico da TV e a primeira comandos mais simples, como acender a luz, apagar a luz, tocar uma música. então agora vamos configurar uma frase simples e eu vou... Cadê a criatividade? Alguém fala uma palavra ou duas? Shazam! Shazam! Vamos... Shazam! Então, fãs da DC, está correto? Acho que sim. Tá, 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 tá. Espero. E ele não fica estagnado, não fica travado a uma única palavra, você pode colocar até três opções de palavras para o mesmo comando. Então, por exemplo, às vezes acontece muito quando a gente está comandando ele em inglês e dá uma confusão na minha cabeça, por exemplo, no termo turn on light e turn on lights. Eu sempre falo com S no meio, no plural, e então eu sempre configuro para quando eu falo lights ele também... Vamos fazer o seguinte, supondo que o Shazam está ocupado, bate em outra pessoa, vamos chamar o Batman. Ok. Com ele. É... É com ele. Ele no final. A coisa que a gente não falou ainda é que o IFTTT está travado esses idiomas, mas no final a gente vai mostrar uma alternativa para quem quer buscar melhorar o sistema, que é usando outra plataforma igual da Google também. Então vamos continuar aqui no inglês. Ah, eu esqueci de falar a resposta. Você configura não só o que você fala, mas você configura também o retorno que você vai ter. Tá, ok. Então, João, você tem crédito? Tem? Vamos mandar um SMS então. Brincadeira. Alguém manda SMS hoje em dia? Vamos... apenas nos Estados Unidos. Vamos fazer algo simples mesmo. Gente, é tanta coisa. Tem como você mandar algo aleatório para o seu amigo no comando. Mas vamos fazer uma solicitação. internamente já usou isso para trollar o outro muitas vezes. Vamos fazer uma solicitação web. E a solicitação web é o seguinte. O Blink tem um servidor na nuvem. Ah, vá. E ele está lá pronto para receber novas informações. E armazenar, mudar as informações e passar essas informações. Então, com o WebRocache a gente pode pegar essa informação, mudar essa informação ou então acrescentar essa informação, escrever essa informação. E é isso que a gente precisa. A gente precisa que lá no nosso Blink ele está lá com a informação lâmpada estado zero ou estado desligado. E a gente precisa falar que lâmpada é igual a estado ligado. E é justamente o que a gente vai fazer. Bom, primeiro a gente precisa do link do nosso servidor. Ainda bem que eu já tenho aqui, porque vou deixar aqui de ladinho só para mostrar para vocês. Então, ali tem HPTT dois pontos barra barra um IP do servidor aqui no Brasil dele. Certinho. Aí então está ali o IP e depois tem uma chave. Essa chave você obtém ela após instalar o app. Então, aqui por exemplo vai ficar difícil de vocês ver mas eu vou descrever aqui está falando para mim enviar a chave ou por e-mail ou copiar ela. Então, por exemplo, eu mandei aqui no meu WhatsApp não vou abrir ele mas a chave ali embaixo é a chave que o Blink deu para esse projeto. Eu titulei o projeto de campus e depois então coloco o IP com o IP barra a chave barra update ou então coloco barra pin e depois vem o número da porta. Bom, para quem não conhece o NodeMCU aqui tem várias portas. Tem a porta D1, D2, D3, D de digital e tal. e depois de configurar isso você cola isso aqui. Ah, ficou melhor de visualizar. então ali a gente tem o IP depois um barra o código update e D0. e ali tem um método também eu não quero obter informação eu quero deixar uma informação e aqui também vai me perguntar o conteúdo dessa informação o conteúdo é um JSON para quem é de programação e sabe que o JSON é algo que carrega a informação basicamente isso e é meio que a linguagem universal entre coisas você comunica tudo por JSON basicamente em questão de IoT então o corpo do nosso JSON vai ser basicamente uma chave abre aspas 1 e fecha a chave eu só tô falando que agora essa porta vai ser 1 e eu crio a ação ele vai me perguntar aqui se eu tô conforme na ação if you say shazam then make a web request tá eu vou salvar aqui mas depois eu vou editar que eu quero que ele me devolva uma frase pra gente poder ouvir isso aqui melhor e saber que está funcionando então depois que você faz tem como editar aqui tava tudo combinado gente eu esqueci lá de colocar a frase era só pra ensinar como editar ele vai me perguntar a resposta eu vou colocar eu não sei se o assistant vai conseguir falar isso mas vamos tentar eu vou salvar aqui então como eu disse o ifttt aliás eu acho que eu não disse o ifttt é integrado com a conta google e agora seu google já sabe que você quer esse tipo de comando então eu posso segurar aqui bom se o celular for seu ele não vai bloquear com a digital estranha no caso a minha celular João João abre o google assistant para quem tiver mais curiosidade sobre o ifttt tem muito material sobre ele no youtube e além disso ele é muito útil para questões internas do próprio dispositivo se você quiser setar mais coisas com o seu assistente da google dentro do celular ele já te permite fazer essa funcionalidade então eu por exemplo já quis meu quarto tem um sistema parecido com esse e eu gosto de deixar a lâmpada mais ou menos acesa então eu vou lá e falo eu quero eu quero deixar meu quarto na luz tal não falo isso falo shazam por exemplo e ele vai lá e vai arrumar a luz do meu quarto é bem simples de fazer isso e internamente no dispositivo por exemplo se você quiser aumentar o volume só com a voz ele te permite fazer isso então além da questão de automação se você quiser só conversar com o seu dispositivo mesmo você pode tá funcionando shazam tá funcionando ok tem uns comandos travados no google por exemplo se eu falar só batman a gente percebeu aqui que ele vai pesquisar sobre batman porque ele sempre tende a deixar como priori as pesquisas do google o google assist mas tenta falar de novo e colocar perto do microfone shazam ele o google igual o joelho falou não conseguiu dar a resposta desse o que a gente colocou mas dá pra ver que ele escreveu aqui acredita ou não mas ele deu a resposta certa o volume tava baixo fala de novo e coloca o celular perto do microfone que vai funcionar então tá mas vocês não vieram aqui pra ver a gente falando shazam no assistant shazam então tá e agora dá o comando aí turn on light teoricamente se o roteador do meu celular estiver funcionando já que aqui não tem um ponto de rede a luz tem que acender quando a gente falar turn on light tenta aí então o joelho falou comando eu não configurei nenhum comando de desligar essa lâmpada então eu vou editar um aqui na frente de vocês o comando de peraí é é é esse aqui vou copiar isso aqui porque opa eu nunca vi ninguém conseguir fazer um protótipo funcionar na frente do palco com internet 3g todos esses anos primeira vez todos esses anos em doce vital essa é a minha primeira vez é sorte nossa mas a internet notebook está caminhando na pasta de formiga lá dá para ver uma barrinha azul ali é eu vou voltar a apresentação aqui nosso tempo está se esgotando então ok volta os slides por favor volta 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 ok é para quem quiser tirar foto do quadro mentira a gente manda vai mandar no slideshare esses slides e também a gente vai deixar algumas redes sociais nossas sim e como se diz a gente sempre quer trocar ideias então quem quiser fazer esse projeto e também nunca teve conhecimento não sabe o que é um relê não sabe o que é um NodeMCU não entendeu algumas coisas pode mandar mensagem no direct do instagram e a gente auxilia vocês tranquilamente a galera do IFG o Sanderson passa trabalho direto sobre isso então é nóis é basicamente são esses os passos aqui para a gente fazer um sistema igual que a gente mostrou aqui só que em vez de um led controlar uma lâmpada ou qualquer outra coisa é bem simples para quem ficou um pouco perdido mas é só baixar a ideia do Arduino que é o ambiente que a gente vai programar o NodeMCU que é a mesma coisa configurar ela para a gente programar o próprio Node baixar a biblioteca do Blink para o Arduino fazer o upload do código de exemplo depois configurar o Blink que é aquele processo bem rapidinho que a gente mostrou cinco passos bem simples montar o circuito que tem o esquemático bem ali e configurar o Google Assistant via IFTTT que é o que a gente acabou de fazer aqui esses são os passos para configurar o Blink o circuito esse é o circuito é isso aqui caso não funcionasse aqui né é o GIF ficou uma bosta então ah deu para mostrar vou João acendeu acendeu olhem no negócio laranja ali vocês vão perceber isso aqui ambiente testado laboratório funciona sempre mais garantia olha lá acendendo agora a gente vai falar um pouco sobre upgrade tem essa plataforma do Dialogflow antigamente ela chamava API e é uma plataforma para você configurar fazer aliás fazer tarefas mais linguísticas o que é diferente no Dialogflow nele dá para você programar sinônimos na verdade então ele vai pegar um banco de dados de sinônimos luz pode ser lâmpada pode ser lamparina pode ser qualquer coisa ele vai pegar todos esses sinônimos na base de dados vai poder misturar tudo isso você configura uma frase simples e o resto vai ser configurado automaticamente e o Google ainda vai usar toda aquela informação que ele roubou de você para poder melhorar a fala que está entre você e o seu assistente então isso aqui no final vai acabar que você vai falar a luz ele vai saber a luz do quarto exatamente que você quer acender de acordo com as métricas que você está trabalhando com o usuário ou seja com o Dialogflow você não fica limitado mais àquelas três frases de FTTT você tem todo um mundo de conversações possíveis para você ter com o seu assistente cabe ressaltar que não é um processo tão simples assim a gente ainda está estudando essa tecnologia faz implementação no nosso sistema mas é algo que agrega muito tem o Firebase também o Firebase é um banco de dados do Google em tempo real ele não é para armazenar grandes dados mas mesmo assim esses dias fizeram uma rede social com o Firebase essa rede social bombou na madrugada foi um modelo de Instagram que não coletava dados ele só salvava o dado e não era analisado esse dado então foi bem na época que saiu aquele negócio do Mark Zuckerberg de estar coletando dados então um programador louco fez uma rede social na madrugada e também era um desafio da Google fazer uma nova rede social e deu para fazer isso num banco de dados do Google e eu vou mostrar agora para vocês o que a gente fez a gente que não entende muito de Node e JS essas linguagens de programação de front-end essas coisas de maluco mas a gente já fez um monitor para o nosso laboratório e é muito bom que ele é armazenado no Google a gente não precisa ter um servidor dedicado no laboratório aqui não vai mostrar nenhuma métrica porque inclusive esse NodeMCU é o que a gente usa no laboratório e não está nenhum sensor instalado nele mas basicamente aqui mostra as temperaturas a temperatura a umidade se há pessoas ou não no laboratório tem como controlar a lâmpada o que a gente também implementou em back-end foi o controle do ar-condicionado de um modo mais dinâmico porque a gente percebeu que o nosso ar-condicionado é muito forte e a gente colocava 24 graus lá e de repente o sensor estava marcando 19 e a gente estava tremendo de frio lá e o ar-condicionado não desligava isso também é um desperdício de energia então coisas básicas que a gente vai aprendendo em tutorial e na internet a gente quer mostrar aqui por exemplo eu nunca tive aula de programação tudo isso que eu sei eu busquei em tutoriais então é só para mostrar que é fácil dá para fazer às vezes parece difícil mas dá sim para fazer pode passar então alguém tem alguma pergunta dúvidas questionamentos bom dia licença meu nome é Júlio eu queria saber mais ou menos quanto que ficou o projeto total por exemplo aquele da porta qual foi o custo que vocês tiveram no total bom a maior a maior questão foi tempo que a gente precisa para fazer o projeto mesmo mas o custo se for parar para pensar é o preço de uma ponte H está em torno de 85 reais a gente já fez esse orçamento e ainda está valores altos porque dá para exportar essas coisas pelo Gear Bash da vida é aquele bem good então a gente comprou isso aqui em lojas goianas então Goiânia o componente eletrônico é bem caro então dá para exportar esse cai lá para os 50 reais o do bluetooth também ficou algo nessa média de 50 a 60 reais 50 a 60 e esse aqui ficou ainda mais barato porque é basicamente só o nosso ESP eu paguei 25 reais menos que isso o ESP com o módulo relé vai sair em torno de 35 reais esse a gente pediu do mercado livre de outros lugares e eu já tinha o frete grátis então saiu esse preço aí total geral do projeto está estimado em 220 reais você fazer um controle de acesso usando a RFID controle de lâmpadas com o comando de voz e também aí você pode incluir o custo da ResperPie já que caso você não queira não tenha um Google Assistant no celular ou queira deixar um no cantinho ali sempre funcionando aí você coloca uma ResperPie instala o Google Assistant nela é muito simples ou então compra um Google Home por 800 reais também é uma opção a gente prefere fazer tudo o mais barato possível na gambiarra no modo maker a Google eles disponibilizam a SDK do Google Assistant então para quem quiser mexer com ela na Raspberry é bem simples de mexer eles mesmo incentivam a gente a fazer isso mais perguntas pessoal? vocês usaram a tag RFID já usada como vocês pegaram o número dela como é que fizeram essa engenharia reversa? não é tão complicado como tu parece por exemplo na nossa própria porta toda vez que a gente colocava uma tag não cadastrada aparecia no computador no Arduino o número dela para caso a gente quisesse utilizar ela esse número da tag não precisa engenharia reversa nada complexo é só a biblioteca pronta do próprio módulo que você coloca lá e ele começa a printar na tela o número da tag o código padrão já do RFID já te dá esse valor o código do seu cartão a porta ela só abria ou ela também era capaz de trancar? ela trancava depois inclusive não tinha uma foto mas ela tinha um servo motor na parte da fechadura então ela destrancava a porta abria depois esperava um tempo fechava só isso era meio que uma gambiarra mas funcionava aí a gente depois tem o projeto substituído por outras tecnologias como o eletroíma e tal para fazer um negócio mais seguro mais certinho certo? alguém mais alguma pergunta? alguma indignação? não gostou? algum erro que a gente cometeu? galera muito obrigado pela atenção obrigado por ficarem aqui até o final quem tinha alguma dúvida não quis falar a gente também é um pouco inseguro estaremos por aí na campus a gente tem as nossas redes sociais se vocês quiserem anotar igual a gente falou a gente vai estar aí até o final da campus tem um até o meio dia domingo inclusive tem um slide com a nossa logo ali nova então é bem fácil de encontrar a gente quiser bater um papo com a gente conversar a gente está disponível para isso muito obrigado muito obrigado